O que é o Jiu Jitsu? O que é o Jiu Jitsu? Então isso é um incentivo para essa galera aí e na verdade é uma grande preparação para os campeonatos de nível mais alto. O que você acha do ranking em si, dessa diplomação? Você acha que isso faz diferença na formação do atleta? Com certeza, na época de faixa azul eu sempre lutei o circuito da Lerge, faixa roxa, marrom, então quer dizer, praticamente a minha vida toda de luta eu venho lutando a Lerge e com certeza é uma grande preparação para as competições de nível mais alto. Você acha que isso chega a ajudar na perspectiva do patrocinador, na hora do apoio? Lógico, com certeza, porque praticamente todo mês tem alguma coisa para falar do atleta e o patrocinador quer isso, o patrocinador quer ver o nome dele sendo divulgado cada vez mais e o atleta falando dele automaticamente, fala do patrocinador também, isso daí é ótimo. E a questão agora da Chequemate em Búzios, como é que está indo o trabalho durante esse ano? Então, Chequemate em Búzios, eu sou o líder de lá, eu tenho um projeto social com aproximadamente 180 pessoas, então quer dizer, a Chequemate está na pressão lá em Búzios, o projeto lá, que é o Anjos da Liberdade, que é filiado a Chequemate, é uma referência de treino duro em Búzios, quer dizer, é isso aí, o trabalho está apenas começando, tenho a intenção de formar grandes atletas e até mesmo campeão mundial de lá. Agora, em questão do apoio de Búzios, continua, está crescendo? Pô, a prefeitura está de parabéns, apoia de verdade o esporte, tem um bolso atleta, apoia com ônibus, alimentação para os atletas, quer dizer, só tenho coisa boa para falar da prefeitura, está de parabéns. Ano de eleição, né, e vai vir reeleito? Ele está tentando brigar aí pela reeleição, né, mas é um forte candidato, é o favorito, mas vamos ver, né, daqui a sete dias vamos ver como é que fica. Isso aí, professor, quer deixar um agradecimento? Eu quero agradecer aos amigos aí, a equipe Chequemate, professor Ricardo Vieira pela força, pelo carinho, aos meus alunos, a minha cidade que, poxa, que me vê como ídolo local lá, isso para mim é muito gratificante, e a X-Combat, agradecer a todos aí, valeu, obrigado. Valeu, professor. Falei agora aqui com o Igor Bastinho, da Checkmate Búzios, Arthur Jesus, diretamente da oitava Copa Jet Power Jiu-Jitsu, Rio de Janeiro, capital. Valeu, obrigado. Valeu, professor. Valeu, professor.